Faz tanto tempo que não te vejo Onde está o que faz, por favor? Como vai sua vida? Faz tanto tempo que não te vejo Onde está, onde foi, meu amor? Onde está minha vida? Com você eu sou um mito, com você eu sou paixão sem fim Sem você eu sou deserto, sou metade, sou alguém no fim Alguém no fim Dá um tempo nesse ocorrimento Dono da noite, dono do dia, dono do meu amor Dono dos sonhos, da fantasia, dono do meu calor Dono dos sonhos, ilumina, dono do meu olhar Dono do beijo, que me fascina, desejo de te amar Com você eu sou um mito, com você eu sou paixão sem fim Sem você eu sou deserto, sou metade, sou alguém no fim Alguém no fim Dá um tempo nesse ocorrimento E vem pra mim Dono da noite, dono do dia, dono do meu amor Dono dos sonhos, da fantasia Dono do meu amor Dono do meu calor Dono dos sonhos, que iluminam Dono do meu olhar Dono do beijo, que me fascina, desejo de te amar Dono do meu amor Dono do meu amor Dono do meu amor